Vou fazer um teste que esses aqui são pequenos, são de 60, só que de corpo eles são pequenos, entendeu? Vou passar a medida desse aqui para vocês, isso aqui é um quadradinho, rapaziada. A central, 61,5. A de cima, 55,5. A de baixo, 51. A de cima, 55,5. A de baixo, 51. E a central, 61,5. A de baixo, a central. A linha do lado aqui vai dar com 34, rapaziada. Essa aqui, 29. Essa aqui, as varetas são do mesmo tamanho, rapaziada, entendeu? Só muda a linha, né? A linha da lateral. 34,5. Da aberta, 29,5. Entendeu? Só muda que isso aqui é envergado, entendeu? E a rabeta também muda. Vamos ver se é um mês aqui. Esse aqui de caixa, rapaziada, tem 28,5. De rabeta, 23 de rabeta. Com essa aqui, de caixa, tem 32. De rabeta, 15,5. Então vamos lá, rapaziada. Vou encapar e já vou fazer aquele testinho maroto. E aí Eu não sou mais um bebê, mais eu não sou assim, como antes Eu vi no escuro, no meu rosto, e eu me sinto mais forte na minha alma Mas eu não sou mais ready for this world, não as se thinks I didn't sleep before I need an explanation, tell me more, why I'm in love now I don't know, how can I live forever? I don't know, where can I find heaven? I don't know, what isn't going to happen? I don't know, why I'm in love now I don't know, I don't know, why I'm in love now I don't know, I don't know, why I'm in love now 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 Now I think I want to live my feelings Day by day, I like to give emotions in my way But I'm not so ready for this world Now I see things I didn't sleep before I need an explanation, tell me more, why I'm in love now I don't know, how can I live forever? I don't know, where can I find heaven? I don't know, what isn't going to happen? I don't know, why I'm in love now I don't know, I don't know, why I'm in love now I don't know, why I'm in love now I don't know, I don't know, why I'm in love now A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí